Agora é uma conta, meu amor de Deus. É papo de homem, Chiquinho. É. Vai, Chiquinho. Conta aí, o segredo aí. Agora, eu só falo papo de homem, rapaz. Tem que confiar um no outro. Gente, claro, claro. Qual é o segredo que tem aí que ninguém sabe? Biru nem desconfia. É na minha agenda do celular. É o que tem? Mas como é que você fala? O nome das mulheres, eu mudo, Zé. Ela nem desconfia. Como assim? Tem, 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 tem... Pedro? Não é Pedro, não. E é quem? É Pedro. Pedro. Aí, ó. Só que eu coloco Pedro. Né? Para ela não desconfia. Entendeu? Oxe. E Márcia? Márcia. Aquela da rua abaixo. Botou Márcio. Oxe, botei Márcio. Ela pensa que esses homens é da infância da escola. Mas quando é sabeditoso, é quando eu estou sabeditoso. Esperto todo. Você é ação diferente de mim. Eu não deixo nada de celular que Chiquinho é esperto. Eu pego uma folhinha de papel, né? Noto. Lá onde eu durmo na minha cama, do meu lado. Eu tenho onde esconder. Ah! Do lado da tua cama, Zé. E tu não deixa não? Não sei lá não, né? Mas tá. Tem dia que ela pega o celular e fica olhando. Oxe, Aninha. Tá fazendo o que com meu celular? Não. Eles estão tirando daqui para limpar, não sei o quê. É olhando, Zé. É olhando. É de hoje. É de hoje. Tá vendo aí. Mas meu celular é Zipo. Pode olhar. Você é inteligente. Eu já sou diferente. Você é inteligente. Eu já sou diferente. Aqui tá meu celular, ó. Aqui mais eu nem pode pegar. Eu deixo até com a senha aberta. Por quê? Eu tenho dois. Olha o outro. Não está escondido, olha. 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 O Gb, tu tem? O Gb, tu tem? Esse é só dos contatos. Então, essa aqui ela mexe. E essa é a pessoa. O Gb é muito esperto, Zé. Então, com esse aqui, tu liga para as mulheres? Para as mulheres todas. Nunca viu esse vídeo? A melhor dica é que tem até dois celular. E tu tem quantos contatos de mulheres aí? No bairro todo. Sabe o que eu vi? Eu vi elas tudo conversando. Ela estava conversando para saber nosso segredo, rapaz. Márcio, não falou nada, não. De jeito nenhum. Aí eu estava por trás, mas me apresentei. Xaninha, ninguém tem segredo, não. Aí. 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 É isso aí. Aí nós ficaram confirmando. Mas, rapaz, olha. O Marconde está bom demais. Amagredindo que Biu também está alto. Agora, agora, Marconde. Tu não pode falar. É papo de homem que nós conversamos aqui. Eu não vou contar isso para ninguém. É roda de homem, amigo. Só se vocês forem contar para alguém. Mas tu conversa demais. Que conversa demais? Que conversa demais? Marconde. Agora. Pera, pera, pera. Tu falou o teu segredo, né? Falei, sim. Tu falou o teu. Eu falei o meu também. Foi? Foi. E tu, Chiquinho? Pera, pera, pera. Faltou o Chiquinho, Zé. Falta o Chiquinho, Zé. Faltou eu. Todo mundo tem que falar um segredo. Tu tem segredo, Chiquinho? Tenho. Qual é o teu? Vamos ver qual é o segredo. O meu é do bom. Junta aqui. Junta aqui. Eu sou fuxiqueiro. Tu é o que, Chiquinho? Fuxiqueiro? O que? Tu é fuxiqueiro, Chiquinho? Ei, Chiquinho. Acompanha. Ei, Chiquinho. O segredo é fuxiqueiro. Vai, Zé. Levanta, Zé. Ei, Chiquinho. Vai, Zé. O segredo é fuxiqueiro. Ele é fuxiqueiro. É fuxiqueiro. É chiquinho. É chiquinho. Jaiô, jaiô. Jababá, jababá. Jaiô, que levo, que levo. Eita. A casa de Marconde é aqui. A encomenda dele. Jabou, kiabou, que levo. Opa, bondinho, meu. O que está chamando aí? É o encomenda para Marconde. É aqui? É aqui. Pronto, está aqui, ó. Papel aqui. Papel. Certo? Deixa eu só tirar uma foto aqui do encomenda aqui. Tá bom. É de Marconde, né? É, aqui. Está combinado. Aqui. Agora eu tenho que sair e pegar uma entrega. Pronto. Está entrega, viu? Tá bom, obrigado. Obrigado. Valeu. E agora eu tenho que sair. Estou atrasado. E aí, Chiquinho? Ô, Bil. Bil, me ajuda aqui, Bil. Ah. Entrega... Entrega de Marconde, Tom. E o que é que eu tenho que vir? Entrega de Marconde. É que eu estou atrasado. Tenho que ir na casa de Paulinho. Mas eu tenho... Eu estou com pressa. Você entrega aí. Deixa eu entregar Jumentinho e sair, homem. Eita, pelo amor de Deus. Tá, tá. Estou com pressa, pelo amor de Deus. Já estou atrasado. Eu acho que chegou. Super atrasado. Ó, Chiquinho. Ó, Chiquinho. Marconde. Marconde. Pera aí. Por que foi? Por que é que está perreando? Eu recebi a mensagem que entregaram a minha caixa, a minha encomenda. Sim, eu acabei de receber. Foi eu. Tá onde? Eu entreguei a Bil. Tu entregou a Bil, foi? Foi. Ele errou para onde? Acho que ele entregava você. Foi? Foi. Valeu, Chiquinho. Tá bom. Valeu. Eita, homem aperreado. Ei, ei, ei. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Que agonia do Jaxé é essa, Marconde? Eu recebi a mensagem. Que entrega a minha encomenda. Chiquinho pegou, entregou para tu. Cadê? Tá onde? Eu procurei tu. Não achei. Eu tive que entregar. Ela estava lá em cima, rapaz. Eu desci por lá, rapaz. Tu não vai ver com isso aí, Marconde. Filho de favor. Entreguei. Magrela. Magrela pegou. E cadê ela está na Magrela? Não sei não. Deve estar em casa, sei lá. Vai lá. Ô, Magrela. Ô, Magrela. Magrela. O que é, menino? A encomenda que entregou para o Bil. Que Bil entregou para tu. Chegou para mim? É, chegou, Marconde. Eu estava muito apressada. Aí para resolver umas coisas ali. Vim Xaninha ali. Acabei entregando ela. Eu não acredito não que tu entregou. Tá com Xaninha aí. Agora tá com Xaninha aí. Vai procurar. Vamos embora. Mas você vai possuir um negócio desse. Meu pai do céu. Ô, Xaninha. Ô, Xaninha. Ô, Xaninha. Xaninha. Oxê. Tá no cadeado. Xaninha. Ô, Xaninha. Ô, Xaninha. Ô, Xaninha. 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 Ô, Xaninha. Eu não acredito não. Eu não acredito que saiu todo mundo, não. E para me pegar minha encomenda? Para me pegar minha encomenda. Eu passei a semana todinha esperando. Eu não aguento mais não. Mas eu só saí daqui agora. Antes de chegar em casa. Mas eu vou esperar. Vou esperar. Eu quero, eu quero, eu quero. Me encomenda. Ô, Xaninha. Ô, Xaninha. Saí de todo mundo, amor. Marconi. Marconi. Oxê. Cadê? 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 Chegado. Já sei o que é que é que é. É isso aqui. Me dê aí. Oxê. Me assustei, menino. Chegou. É isso aqui? Me dê. Me dê. Nome de Jesus. Ó o papel. Me dê. Mais nunca você recebe minhas coisas. Mais nunca. Mais nunca você recebe minhas coisas. E eu também não estou atrás de receber coisas suas não. Vem receber você. É uma pivão. Ainda acha ruim, olha. É cada uma. Deixa eu mandar mensagem para a mulher que eu conheci lá na vaquejada. Só que eu nem escutei a voz dela. Na verdade, ela nem falou comigo. Eu só fui chegar, pedir o número. E ela passou. E vamos embora. Bom dia, moça. Boa. Tá boa topada aí. E eu peguei o seu número na vaquejada lá, né? Manda aí um áudio para eu aí, para eu escutar sua voz. Porque sua voz deve ser linda que nem você, minha filha. Manda aí um áudio. Pronto. Olha, ela já está online. Já visualizou meu áudio. Pronto. Deixa eu ver se ela responde. Ô moça bonita. Eu nunca vi na minha vida. É linda demais. Oi, rapaz. Ela está respondendo. Eu estou um homem poderoso. Eu acho que eu estou muito charmoso ultimamente. Oi. Mandou uma mensagem. Jesus amado. Que diabo foi isso aqui? Espera aí. Deixa eu ver de novo. O que essa mulher está falando, homem? Espera aí. Eu vou ver se alguém entende. Eu não estou entendendo, não. Eu não estou entendendo nada do que ela está falando, não. Eu não estou entendendo. Põe. Cafézinho gotoso. Ô, Zé. Oi. O senhor que é mais experiente com esse negócio de mulher e tudo mais, sabe? Que há muitos anos vivendo. Me diz o que essa mulher está falando aqui. Eu digo agora. Já está. Quer ver? Escuta. 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 O senhor entendeu o quê? Entendeu o quê, hein? E essa língua enrolada? Eu sei lá. Eu sei lá. Entendeu, não? Entendi. Não foi nada ainda. Oh, meu Deus. Procura quem sabe entender esse negócio aí. Pai, que difícil. Agora se for. Que coisa difícil, rapaz. Cuida, Bilu. Eu já estou indo. Me ajude, vá. O que é, meu filho? É que eu conheci uma mulher na vaquejada. Aí eu pedi para ela mandar um áudio para eu. E ela mandou. Vê aí se tu entende, ó. Entendi. Ela disse o quê? Ela disse que achou você muito lindo. Ué? Você ficou de olhos para ela. Foi. E não chegou com ela por quê? Como assim não chegou com ela por quê? Para aproximar dela assim. Ficou só no olhar e depois só pediu o número. Foi. Peguei o número. Tu não se dançou, não? Não. Ela nem falou com eu. Eu mando o quê para ela? Diga assim. É... Vamos conversar a dois e... Mas ela entende o que eu fala? Eu vou mandar. Manda aí. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Duas. 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 Chico. Chico e tu. Boa. Ela visualizou já. Eita essa mulher. Ela vai entender. Eu sou expert. Eu já fiz várias línguas estrangeiras. Ela está gravando o áudio. Mandou já. Oxê. Vai. Ela está perguntando se tu gosta de comer figo. Ela está perguntando se tu gosta de comer figo. Frutas da Arábia. Mas eu nunca comi não. Fala o quê para ela? Ela é assim. Ele nunca comeu. A figo... Não, não, não. Não, Chico, não. Pronto. Pronto. Ela está me mandando outro áudio já. Menino. Já chegou. Mas já. Lázara, o pessoal é rápido assim, é? Uhum. Ela está me xingando, é? Eita, meu Deus. O que foi que ela disse? Ela está me xingando, é? Meu Deus do céu. Ela disse que sim coisa com nós. Não. Ela disse que vai apagar seu número. Bloqueou. Bloqueou. Tá vendo? Você nem ajuda. Atrapalha a pessoa. Mas foi porque ela que não entendeu a minha língua. Porque eu sei o que ela disse. Aí ela disse que você era coisado. Que coisado, homem. Que coisado. Aí eu fiquei sem a paqueira agora. Homem, homem. Homem, homem. Você que veio atrás de mim. Não foi eu que fui atrás de você? Essa mulher não entende nada que eu diga, homem. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto